Saudações, bem-vindo ao canal da gravação em metal. Olá, José Endi aqui, sou seu doutor online. Continuamos com mais um vídeo da série gravação em metal. Nesse vídeo vou falar sobre como pintar a placa gravada. Então vamos lá, introdução. Enfim, chegamos numa parte interessante do processo de confecção de placas de metal. A pintura da placa. Com isso, estamos quase no fim do processo total. Falta pouco. E parabéns para você que chegou até aqui. Então vamos ao que interessa. Como pintar a placa gravada. Como viu no vídeo anterior, você então limpou a placa gravada. Retirou todo o excesso de emulsão e deixou ela limpa e seca. E agora vai pintar a placa na chapa. Mas antes, conheça a lista de material utilizada. Veja quais materiais você vai precisar para fazer uma pintura de uma placa com uma só cor. De preferência, cor preta. Bem, você pode usar outra cor se quiser. Mas geralmente, a maioria das placas que você vai fazer será pintada de preto. Ah, mas se a placa for colorida? Bom, isso veremos no outro vídeo. A lista de material. 1. Tinta Duco Automotiva Use sempre a tinta Duco, a tinta automotiva, porque ela seca quase que instantaneamente. E isso é muito bom, com certeza. 2. Tiner Use o Tiner próprio para esse tipo de tinta, que é o Tiner 1037. Uma lata de 5 litros já é o suficiente. Eu sempre usei esse Tiner e nunca deu problema. Mas no mercado tem muitos outros tipos. Verifique ao comprar a tinta e peça o Tiner compatível. 3. Espátula para puxar a tinta. Você pode utilizar uma daquelas espátulas de adesivar. Ou um rodo de pintura de tela serigráfica. Eu, particularmente, sempre usei uma espátula de Eucatex, que eu mesmo fazia. 4. Jornal Velho Utilize folhas de jornal velho para forrar a bancada ao pintar a placa. Você pode também utilizar outros tipos de folhas, como papel pardo ou qualquer outro tipo, que você possa forrar a mesa. 5. Espátula para bater e pegar a tinta. 6. Chave de fenda para abrir a lata de tinta. 7. Duvas de borracha. 8. Máscara de proteção. 9. Lixa d'água, número 180. 10. Palha de aço. 11. Um vidro de ketchup, vazio, para colocar a tinta. Use EPIs, equipamento de segurança individual. 11. Pense na sua segurança. 11. Lembrando que, em todo processo, você tem que utilizar luvas e máscara por causa da química dos produtos, que são altamente prejudicial à saúde. 12. Por causa do cheiro forte, gases tóxicos e pó de tinta, etc. 13. E também para que você evite de sujar muito a sua mão. 14. A química não entra somente pela respiração. Ela entra também pelo seu corpo, pela pele, através dos poros. 15. Então, seria bom utilizar as luvas. 15. O passo a passo. Passo 1. Prepare a tinta. 16. Abre a lata de tinta duco, preto, cadilac e com a espátula, bata a tinta. 17. Uma dica. Bem, um segredo para um uso mais efetivo da tinta é sempre batê-la bem. 18. Bata bem a tinta antes de usar. Bata ela na lata com uma espátula. Se não tiver uma espátula, utilize uma colher. 19. Passo 2. Coloque a tinta no vidro de ketchup depois de batida. 20. Você pode utilizar esse vidrinho de ketchup ou um outro vidro qualquer. 20. Passo 3. Derrame a tinta na placa. 20. Para isso, coloque a chapa gravada na mesa de jornal. 21. Derrame a tinta preta em uma borda da chapa gravada. 21. Derrame um fio grosso de tinta preto em cima dela. 21. Esse fio de tinta deve ficar fora da marcação da linha de corte da placa gravada na chapa, 22. Já que será pintada toda a extensão da placa de uma só vez. 21. Passo 4. Puxe a tinta. 22. Coloque essa tinta na parte de cima da chapa e depois puxe em direção ao seu corpo. 22. Ao puxar a tinta, siga o comprimento da placa, seja ela escovada ou polida. 23. Se for quadrada ou de outro formato, siga o escovado, que nesse caso geralmente é na horizontal. 24. Para isso, com a espátula, puxe a tinta, levando-a pela extensão da chapa. 25. Puxe a tinta de uma só vez. 26. Tente puxar toda a tinta que pegar e levá-la até a outra ponta da placa. 26. Vai ficar a tinta que vai saindo pela lateral da espátula, mas depois você a puxa também. 27. Evite deixar muito resíduo de tinta no meio da chapa e em cima das partes gravadas. 28. Não deixe excessos. 28. Deixe o suficiente de tinta para que cubra a parte gravada, somente. 29. Dependendo do tamanho da placa e espátula, pode ser que você não vai cobrir toda a parte de uma vez só. 29. Então, se for o caso, repita a operação. 30. Usando a espátula, puxe a tinta e faça com que ela seja levada pela superfície da chapa até que cubra todo o cavado. 30. Passo 5. Puxa a tinta ao contrário. 31. Agora volte a puxar a tinta na direção ao contrário. 31. Faça esse processo de puxar tinta de modo que deixe o menos possível de tinta sobrando pela superfície da chapa. 32. O processo é o mesmo, só que na direção oposta. 33. Retire o excesso de tinta para o lado no jornal. 34. A puxada tem que ser de ida e de volta, para que cubra bem a parte gravada. 35. E também, porque se não cobriu na ida, cobra na volta. 36. Geralmente fica alguma falinha. Mas, quando você botar com a tinta, ela vai cobrir essa parte. 36. Observe. Quanto menos resíduo de tinta ficar em cima da chapa, melhor vai ser para você limpar depois. Então, capriche. 37. Lógico que você vai adquirir prática com isso. Assim, chega a perfeição. Então, não se desespere no começo. Tenha paciência. 38. Passo 6. Seque a chapa. 38. Retire a chapa pintada da mesa de jornal e a coloque para secar. 39. Você tem algumas opções para secar a chapa pintada. 40. Coloque ela em uma bancada e espere secar, o que leva alguns minutos. 41. Coloque na estufa tourniquete aquecida e secará bem rápido. 42. Coloque a chapa no forno elétrico aquecido para que ela seque rapidamente. 43. Ou a seque com um assoprador profissional. Isso também dá certo. 44. Finalizando, esse é um método de pintura para uma só cor usando a espátula. 45. Assim como temos diferentes tipos de placa colorida ou não, temos também vários métodos de pintura. 45. Veja a seguir. Como limpar a placa pintada. 45. Essa saga está ficando interessante. Mas, ufa! Tem muita coisa ainda por vir. 45. Esse canal vai passar por um processo de revisão e transformação. 45. Nada será deletado. Somente atualizado. 46. Tem muito conteúdo ainda para ser colocado aqui. 46. Só para te dar um gostinho, que tal aprender a soldar chapas de inox? 47. Ou como confeccionar peças de acrílico? 47. É o que vem por aí. E sem falar em um novo método de gravar placas também. 48. Continue aqui comigo. 47. Sou José Ande, empreendedor digital, desenhista e ilustrador web. 48. Amante da tecnologia emitida e blogueira. 47. Gostou deste vídeo? Ative o sininho e compartilhe com os amigos. 48. Tchau, tchau.